Duas amigas ficam perplexas na Turquia, ao ver vários fenômenos luminosos no céu, não sabiam se aquilo se referia a uma invasão alienígena, ou seriam os sinais do apocalipse. Somente o que se sabe, é que as autoridades militares daquele país receberam várias denúncias desse tipo, e estão abafando o caso, com certeza sabem do que realmente se trata. Mistérios E, não estou lá, tudo bem, tudo bem. E o como eles voam se voar. E é um um outro vento. O que é isso? Opa! Não, 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 não. Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Eu vou te ver. Aqui, aqui, aqui. Já se vê na televisão. Ou... ...pode... ...pode... ...bose... 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 ...e... ...in telefone? ... ... ... ... ... ... ... ... ...